Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser 24 trollagens em 24 horas Só que eu não sei se eu vou conseguir fazer tantas trollagens assim, mas eu vou tentar Porque 24 é muito, né gente? Então eu vou dar um desafio pra vocês, que é assistir o vídeo até o fim E comentar no final quantas trollagens eu consegui fazer nesse vídeo E também aproveita e comenta qual delas você mais gostou Hoje as vítimas vão ser a Chloe e a minha mãe Então gente, já que minha mãe sempre começa a trabalhar logo cedo de manhã A primeira trollagem vai ser no escritório dela Gente, aqui na minha mão eu tenho um sonzinho de grilos Então o que eu vou fazer? Tem uma fita atrás, né? Eu vou colar embaixo da mesa dela e aí quando ela estiver trabalhando ela vai ficar ouvindo uns grilhinhos Mas ela não vai saber de onde tá vindo, então ela vai ficar procurando, né? Gente, esse negócio não é constante, só fica fazendo barulhinho de vez em quando Até porque senão ia parecer real, né? Mas enfim, ó, eu vou fazer a trollagem e deixar a câmera no escritório ligada E ela não vai nem suspeitar de nada, porque as câmeras sempre tão lá, né? Porque também é o escritório de vídeo, então bora lá Eu achei um lugar melhor que essa mesa Que é essa daqui, porque ainda tem essa partezinha Essa daqui é só lisa Não sei se dá pra ver, mas aqui ainda tem esse negocinho pra fora Perfeito, gente Agora eu vou ligar Daqui a pouco começa Então, gente, como vocês podem ver que tá gravando aqui, tem essa bolinha vermelha Mas pra ela não ver que tá gravando essa tela, né? Eu só vou virar assim Ai Gravar Deixa eu achar melhor, vamos rapidão Perfeito Vinte minutos depois Eu quero achar melhor Agora já deu Já tá bem-vindo E é como você tá... Não é possível Tem um grilo aqui dentro É aqui Tá por aqui que eu tô ouvindo Ouvi Vem cá Me ajuda aqui a procurar um negócio Tem um grilo aqui, vem cá Não, tem um grilo aqui Tem um grilo aqui, sério Me ajuda aqui Não vai Tem um grilo aqui Tem um grilo aqui Já abri tudo pra lá, né? Tá por aqui, ó Gente, como vocês viram Trollagem realizada com sucesso Gente, a meta de likes desse vídeo vai ser 30 mil likes Então eu jamais gostei pra gente fazer uma parte 2 Então, gente, a próxima trollagem vai ser com a Chloe E eu tô aqui com essas duas cartinhas Que é a Sky da Patrulha Canina Que é uma das personagens favoritas dela E também tem essa caixinha aqui, gente Olha só E dentro tem... O Aranha Então, gente Quero ver a reação dela Agora a Chloe tá na escola Vou deixar a caixa aqui na mesa E quando ela chegar Aí que a trollagem vai começar Gente, a nossa caixa está pronta Gente, pra ficar melhor ainda Eu vou até pintar de rosa E decorar essa caixa Pra realmente chamar a atenção dela Ficando linda, gente Bem rosinha Do jeito que a Chloe gosta Então, gente Eu acho que está pronta a caixa Fora perfeita Agora vamos ver se ela vai se interessar Então, gente Eu ainda coloquei mais alguns detalhes Eu coloquei glitter E eu ainda fiz esse papelzinho Dizendo que é uma caixa misteriosa de brinquedos Pra Chloe realmente querer abrir E dizendo que é pra ela Que é aí que ela vai abrir mesmo Mãe, vamos ligar aqui na escola Ai Oi, Chloe Oi, a sua irmã tem a surpresa Chloe, tem a surpresa pra você Sério? Aham Lê o que está dizendo aqui no papel Iba Sky Eita, eita Tá suja Tá com cola Gruta aí, você está com cola Oh, isso nem é brinquedo Eu pensava que eu queria ver um brinquedo Da Sky Não isso Agora ela tem que lhe dar um brinquedo da Sky, não é? É E aí, gostou da trollagem? Não Nota zero Nota zero Mais uma trollagem realizada com sucesso E gente, também lembra de se inscrever no canal E clicar no sininho das notificações E gente, checa lá se estão ativadas todas as notificações Porque se você ativar todas as notificações Não importa que aparelho você estiver assistindo O celular, iPad, computador, o YouTube Sempre vai te avisar Próxima trollagem Cocô de parceirinho falso Não quero da minha mãe Então gente, eu comprei esse saquinho aqui Que vem uma mistura Pra poder fazer esse cocô de pombo falso Vem esse pozinho Que basta colocar água E aí vai ficar mais ou menos na mesma consistência Então gente, vou preparar aqui o negócio E já já vou jogar no carro dela E depois vamos ver a ração dela Gente, a bagunça foi grande Mas eu acho que vai valer a pena o resultado Bora testar Veio essa pipeta pra poder colocar no carro, né? Eca Agora eu bora colocar no carro da minha mãe Que nojo Também vou fazer o lado dela, né? Bem na frente Ai, calma aí Gente, pra quando ela Abrir Especialmente aqui, gente Nossa, não Sério Parece que é um Caçalinho que fez cocô aí mesmo Amoresca Oi Eu vou ter que ir Eu vou ter que ir logo Porque senão não vai dar tempo pegar a coisa Ah, tá Tchau Tá indo pra onde, Tana? Vamos arrumar Tá, tchau Tchau, mãe O que é que você tá falando? O que é que você tá falando? Gente, onde é que a minha mãe foi? Vem, Cacai Mãe? Vem, Cacai Vem, vem O que você tá fazendo, mãe? Eu vou lavar o meu carro, né? Nossa, mãe Você tá enchendo um balde de água Pra ele empassar o carro Tomara que saia Eu não vou esfregar Ih, mãe Eu acho que você vai ter que esfregar Tá saindo todo não, hein? Vou dar dez Coisa agora atrasada É pra fazer isso Ô, raza Raza mesmo, né? Já vou ter que lavar aqui Tem mais aqui, mãe É, tô vendo Minha filha Não foi um passarinho, não Isso deve ter sido um bando Mãe, você deveria tirar isso daqui primeiro Porque senão você não vai conseguir Dirigir É Que nojo Mãe, que eu vou tirar isso, Vivi É, tem que esfregar Melhor você pegar um Ah, não, não O que é isso? Ô, Vivi, você podia me ajudar aí Vai ficar gravando Tá gravando eu limpando, cocô É um trollagem, mãe Eu te trollei Não Outra trollagem Realizada com sucesso, gente E essa, gente, foi sucesso duplo Porque eu peguei meu pai e a minha mãe O que é isso? Aqui Oh, é isso? O que é isso? Não? O que é? O que é? Vou mudar de outra coisa O que é? O que é? O que é? O que é isso? Isso é um grande bairro. Ah? Sim. Você vai secar? Não, não. Eu vou secar. Você vai secar. Você vai secar. Então, gente, já que eu tinha trollado minha mãe, minha mãe teve a ideia de trollar meu pai. E deu muito certo. Então, gente, no começo eu tive que gravar em pé pra ele não se confiar, né? Porque se eu tivesse gravando deitado na cara, ia ficar óbvio. Então, eu comecei assim, quando ele tava distraído, aí eu virei pra filmar melhor pra vocês. Mas por isso que no começo tá em pé. Mas enfim, gente, a reação dele foi muito engraçada, né? Essa próxima trollagem é uma trollagem simples, só que eu sofistiquei muito ela. Então, a pessoa abre e sai um bicho desse dentro. Eu também vou fazer uma coisa extra. Eu imprimi a embalagem de Sour Patch, que é essa balinha aqui, que a Chloe ama, gente. Sério. E eu vou colocar ao redor disso, pra parecer que é essa balinha, né? O Sour Patch Kids. Aí, ao mesmo tempo, eu vou ter esse mentos. Eu vou estar usando moletom. Eu vou ter esse mentos que eu vou prender no meu braço com esses elásticos. E eu vou chacoalhar enquanto eu faço assim, né? Aí vai aparecer que tá vindo daqui. Pra Chloe realmente achar que tem balinha aqui dentro. Aí, na hora, pra fazer mais real ainda, eu vou estar comendo a balinha assim. Aí, quando ela me ver comendo, com certeza ela vai pedir. Então, gente, eu já tô pronto. Coloquei até o moletom pra poder esconder. Vou colocar os mentos aqui. Vou pegar alguns pra fingir que eu tô comendo e ela vai pedir. Alguns momentos depois... Vi, isso é Sour Patch? Isso? Aham. Uhum. Pode me dar algum, Vi? Hum... Não sei, você ainda tem comendo. Puxa, Bobbi! A gente não fala pra mamãe. Mas só um? Tá. Dá a sua mão pra pegar. Ah, Vi! Como que rolou? E você perdeu. Nem me assustou. Essa trollagem não foi muito bem sucedida, gente. Awww. Então, gente, como o vídeo ficou muito longo, nós dividimos em dois. E essa é a primeira parte e a segunda parte vai ser a sexta. Então, fiquem ligados pra assistir a continuação que vai ser a parte dois. e depois . . Tchau, tchau.